Fala galera, novamente aqui no canal para fazer outro react Mas antes de começar a estudar pra tu Primeiro na inscrição é o meu canal de rap, isso mesmo Eu também tenho um canal de rap e de moscas de animes Apesar que eu não vou fazer react no canal do Curte e Paródia aqui Que ó, vexame A Argentina perde pra harapia saudita E o Japão vai ser hoje a Alemanha Caraca, e os dois resultados foram do mesmo jeito Tipo, Argentina e Alemanha fizeram seus gols de pênalti E as outras seleções foram e viraram Cara, muito incrível Isso é muito, muito caraca Tipo, muito surreal Mas vamos aqui, sem mais delongas Já Já tem a ideia que a partir daqui é loucura aqui dentro A Alemanha saudita fez dois a um na Argentina Argentino que há Que prazer ver você Fracassar em pleno Qatar Que virada perfeita No furigo do ET Foi tão mágico Pode chorar Apanho da Arábia Vai ganhar de quem? Hermano insolente Diz como se sente cair pro Salém É o bonde da Arábia Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Hermano carente Com o Messi doente A copita não vem Não tô vendo o Messi Alguém faz uma prece Pro zagueiro desembolsar Argentino a chorar Sempre bom contemplar Sempre bom contemplar Festa árabe Se doente é copita Não vem Se doente é copita não vem Mas deixe sua risada aqui Para a Argentina E para a Alemanha Que perdeu hoje E vamos torcer Para que não aconteça o Sanzemo Para o Brasil amanhã E a Espanha em 7 a 0 Caraca A Espanha Tá brabo hein Então é isso aí galera Não esquece por minha inscrição É meu canal de rap Fala, confere Daquela função que eu moro Eu confino lá Pra gente bater a meta de 800 inscritos Bom, tem Mesmo inscrição É bom? Até o próximo react